Quando a gente olha as equações, ou melhor, a equação do transporte de gases, uma coisa que dá para notar que é interessante é que no transporte do gás carbônico, a principal forma de transporte dele é associada à água, que por ação da gás carbônica forma ácido carbônico, e esse ácido se dissocia em íons H+, íons de bicarbonato. O que é interessante aí que ele está falando, mas nada interessante na história? Vamos reparar aqui comigo, por favor. Nas nossas células, pelo metabolismo energético, pela respiração que é feita nas células, acaba sendo gerado o gás carbônico. E aí, nas células, dos tecidos do nosso corpo, a equação vai para a direita de vocês, correto? Porém, quando chega nos pulmões, o gás carbônico começa a ser retirado para ser eliminado para o meio, e aí as equações vêm para, as reações vêm para a nossa esquerda. Tudo bem? Se você olhar com calma essas equações aí, você vai encontrar uma base e um ácido em algum momento dessa relação. Quando você tem uma respiração normal, a razão entre a concentração de bicarbonato que tem no seu sangue e de ácido carbônico, ela é bem alta. Vai ter muito mais bicarbonato no nosso sangue do que ácido carbônico, porque ele é a principal forma de condução de gases, de gás carbônico, pelo seu sangue. Vou botar a vermelhinha também para ficar bonito. Porém, quando você tem a respiração bloqueada, quando tapam sua respiração por algum problema, essa razão, ela acaba diminuindo. Por quê? Quando tapam sua respiração, você não consegue eliminar gás carbônico. Então, você acaba pressionando muito mais a formação do ácido carbônico. E não consegue formar tanto bicarbonato assim. Então, quando tapam sua respiração, o que acontece é que essa razão pode cair pela metade, indicando que no seu sangue ocorre uma maior concentração de gás carbônico, forçando maior a formação de ácido carbônico. A razão pode chegar até em 10 para 1. A razão de cima mostra a gente quando está em um processo de respiração normal. E aqui embaixo, quando a respiração está bloqueada. Agora, além da respiração bloqueada, o que também pode fazer diminuir essa razão é você ter uma respiração acelerada, intensa, por causa de uma atividade física. Em atividade física, acontece. Quanto mais seus músculos precisam consumir glicose para gerar energia e ter energia para o seu movimento, mais gás carbônico vai ser gerado. Mais da razão de baixo vai acontecer. Isso faz com que os seus movimentos respiratórios também acelerem. Quem controla os seus movimentos respiratórios, quem faz o controle dos movimentos respiratórios, é uma região do sistema nervoso central, chamada de bulbo encefálico. O bulbo fica basicamente próximo aqui à nossa nuca, essa região aqui por dentro da cabeça, tá? Primeiro está aí o cerebelo, à frente dele o bulbo. E o bulbo é sensível a uma diferença na concentração de gás carbônico no sangue. O quão ácido o sangue está, vai acabar estimulando o bulbo a promover um aumento ou uma diminuição na velocidade dos seus movimentos respiratórios. Como assim? Se eu tapasse o nariz, sua boca. Deixe você se respirar durante um tempo. Quando eu soltar, você não volta respirando igual você estivesse fazendo yoga. Você volta respirando hiperventilando, ofegante, para trazer mais oxigênio e liberar mais gás carbônico do seu sistema respiratório, do seu sangue. Então, a alta de gás carbônico do sangue faz o sangue ficar com pH mais ácido. Esse aumento da acidez sanguínea estimula o bulbo a promover uma hiperventilação. E aí você respira mais rápido. Em compensação, se o gás carbônico diminuir porque você tem uma liberação do gás carbônico com a hiperventilação, isso acaba fazendo com que o pH do sangue fique menos ácido e promove, pelo seu sistema respiratório, os movimentos da hipoventilação. Você começa a respirar mais devagar até voltar vem hiperventilação. Tudo trocado aqui. Ventilação. Você começa a respirar mais devagar até voltar às velocidades normais dos seus movimentos respiratórios. Então, a acidez do seu sangue, a concentração de gás carbônico nele, é que vai indicar o bulbo respiratório, o bulbo raquidiano, que faz parte do nosso sistema nervoso central, a aumentar ou diminuir as velocidades respiratórias. Com isso, você consegue equilibrar a sua entrada e saída de oxigênio do corpo. Beleza? Só que quem são esses movimentos? Como é que acontecem esses movimentos respiratórios controlados pelo bulbo? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos dois movimentos respiratórios que nós temos. movimentos respiratórios. São dois, né? Um é o ar entrando em você, outro o ar saindo de você. Presta atenção. É literalmente isso. O ar entra e sai de você. Ninguém respira fungando e soprando. Como assim? Ninguém respira assim. Você não puxa o ar para dentro de você. Você não sopra o ar para fora. Na verdade, o ar invade você. Ou então ele sai de você por movimentos respiratórios. Os movimentos que ocorrem na sua caixa toráxica, a variação no volume da sua caixa toráxica, é que acaba promovendo os dois movimentos respiratórios que você faz. Um movimento de inspiração e o movimento de expiração. Basicamente, os dois movimentos dependem do seu tórax, dependem do seu volume toráxico. O toráxico com um cheizinho ali. A variação do volume do seu tórax é que vai fazer você inspirar ou expirar. Como assim, Angel? Quando você precisa botar o ar para dentro de você, a sua caixa toráxica se expande. Você abre o peito, você aumenta o volume dele e faz assim, aumentar o volume do tórax, o que acontece com o ar dentro do tórax, dentro dos pulmões? Ele fica a rarefeito. A pressão do ar dentro dos pulmões fica pequena em relação à pressão do ar atmosférica. Como o ar atmosférico está a maior pressão do que o ar dentro dos seus pulmões, o ar invade você. Você aumenta o volume toráxico. Ao aumentar o volume toráxico, você diminui a pressão do ar na sua caixa pulmonar, dentro dos seus pulmões. A pressão atmosférica continua a mesma, pode ficar maior do que a pulmonar. O ar invade você. Você inspirou. Então, para inspirar, você precisa de um aumento na sua caixa toráxica. O volume toráxico, ele aumenta. Para você expirar, ocorre o contrário. Para você expirar, você vai reduzir o volume da sua caixa toráxica, o ar vai ficar comprimido dentro de você, a pressão do ar atmosférico continua igual, e com isso, você joga o ar para fora, porque o ar no pulmão está mais concentrado do que o ar atmosférico. E aí, você acaba expirando, jogando o ar para o meio externo. Então, você vai ter que diminuir o volume da caixa toráxica. diminui. E com essa diminuição do volume da caixa toráxica, o ar dentro do pulmão fica em maior pressão, sendo jogado para fora de você. Está legal? Então, o volume da caixa toráxica na inspiração aumenta, na inspiração diminui. A pressão do ar pulmonar. A pressão do ar no pulmão. Quando você inspira, o ar fica... Rai feito, né? Você diminui a pressão do ar. Quando você expira, você aumenta a pressão do ar. Agora, quem faz o seu tórax aumentar ou diminuir de volume? Quem faz isso? São as musculaturas que envolvem a caixa toráxica. Músculos intercostais que se ligam às suas costelas. Quando você se alimenta de um prato chamado costela, bovina de porco, você está comendo esses músculos. Os músculos que se ligam aos ossos da costela é que vão fazer a costela levantar ou baixar, aumentando ou diminuindo o volume da caixa toráxica. Esses músculos se chamam músculos intercostais. que estão diretamente ligados à sua costela. O que acontece com eles? Quando você vai inspirar o tórax sem que aumentar de volume, esses músculos se contraem. A contração do músculo faz as costelas se levantarem. Então, músculos intercostais, eles contraem. sua costela se levanta. Isso ajuda a aumentar o volume da caixa toráxica. Quando você precisa expirar e diminuir o volume da caixa toráxica, os músculos intercostais vão sofrer um relaxamento, eles relaxam, e as costelas acabam abaixando. E aí, por abaixar, você vai ter uma redução no volume da caixa toráxica. Um cara fundamental para a sua respiração é uma membrana muscular que separa o tórax do seu abdômen. Essa membrana se chama diafragma e é bem característica de nós mamíferos. O diafragma é um músculo que também aumenta ajuda a aumentar ou diminuir o volume da caixa toráxica. Quando ele se contrai, ele vai para baixo. E ao se contrair, ele aumenta o volume da caixa toráxica, permitindo a inspiração. Quando ele relaxa, ele sobe, diminuindo o volume da caixa toráxica, facilitando a inspiração. Então, quando você inspira, o volume do seu tórax se aumenta, a pressão dentro do ar diminui, o ar ficou comprimido, músculos intercostais se contraem, a costela se levanta, diafragma contrai, expande o tórax, o ar ficou rarefeito ali dentro, na verdade, por isso a pressão do ar diminuiu, aí o ar invadiu você. Só para corrigir para não parecer errado você se falei errado, quando o tórax aumenta de volume, o ar aqui dentro fica rarefeito, a pressão diminui, aí o ar de fora invade você. Quando você vai expirar, o seu tórax se comprime, o ar fica comprimido, pressão aumenta, o ar vai sair. Por quê? Os músculos intercostais acabaram relaxando, a costela baixou, o diafragma relaxou e levantou, comprimiu o tórax, o ar acabou saindo. Então, essa tabela mostra para a gente como ocorrem os dois movimentos da respiração. que lembra você que quem estimula essa galera toda de contração e relaxamento é o seu bulbo. Mas o que é engraçado é que a respiração é controlada por nós. Ela é um movimento de musculatura esquelética. O que o bulbo tem a ver com isso, então, se é musculatura esquelética? É simples explicar. A respiração é um evento repetitivo e tudo que é repetitivo sai do controle somático voluntário do seu sistema nervoso e vai para o controle autônomo. É a mesma coisa quando você pisca os olhos. Se você tiver uma tarefa, tipo, eu boto uma pilha de papel verde, uma pilha de papel amarela para você alciar. O que é isso? Botar uma verde, uma amarela, uma verde, uma amarela. Você começa esse processo pensando, opa, verde, amarela, verde, amarela. Daqui a pouco está tão automático que você está fazendo outra coisa, batendo um papo, tendo outra atividade e alciando do mesmo jeito porque virou autônomo no momento. O bolo está controlando esse movimento aí. Tá legal? Então, contração, controle respiratório e movimentos respiratórios mais dois assuntos importantíssimos na nossa respiração. Hora do print para quem precisar. Valeu. Mais um assunto de respiração para a gente aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.